Olá, internauta! Estou de volta! E agora nós vamos falar de uma ferramenta que está fantástica no Excel 2016. Ela surgiu no Excel 2013, é o famoso Power Map, que agora mudou de nome, chama Mapa 3D. E agora ele está embutido automaticamente no Excel. Nas versões anteriores, era necessário escalar o Power View para ele funcionar. Agora não. Ele já está aqui, na guia Inserir Mapa 3D, Abrir Mapas 3D. Ele é muito bom, muito, vocês vão ver isso na prática. Porém, para ele funcionar, a gente precisa de uma conexão com a internet, porque é através do navegador Bing, que ele vai fazer a varredura das regiões, dos países, para montar o mapa. E também é necessário ter o Flash Player instalado, porque ele é um recurso dinâmico para poder visualizar em formato de mapas. Tendo isso instalado, basta você ter uma tabela com informações de localizações. País, ruas, regiões, cidades, algo que tenha geográfico. Não adianta colocar informações que não tem como mostrar em um mapa, em um globo. Vamos pensar assim. Então vamos lá. Eu vou começar com um exemplo das cidades do estado de São Paulo e suas vendas, e depois vai fazer para o país, para vocês sentirem a diferença. Vamos lá. Então eu vou selecionar aqui as minhas regiões, vendas, cidades e valores. Vou vir aqui na guia Inserir Mapa 3D, Abrir Mapas 3D. E vamos ver o que ele vai criar. Então eu selecionei. Ele está carregando o modelo. Vocês viram que ele já abriu uma outra tela, não é mais o Excel, já é o Power Map, o Mapa 3D. E aí, vamos brincar. Então o que surgiu de novo aí do Mapa 3D? Vocês vão ver isso na prática. É fantástico. Eu não entendi muito o que eu falar, é fazer para vocês perceberem. Eu vou brincar com essa área da direita aqui, para vocês sentirem. Então eu tenho aqui o meu local. O local é onde ele vai posicionar no mapa. O local não é o nome das minhas cidades. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar aqui que eu quero cidade. Não é país, é cidade. Certo? Olha o que está aparecendo ali. E aqui ele já detectou que é o campo de região. Tudo bem? Então a gente já sabe aí que é a região. Se precisar jogar outro, você joga para cá. Ele vai brincar aqui. Ou você adiciona outro campo aqui. Perdão, região. Se tivesse uma outra região, de um outro estábulo, por exemplo. Então vamos lá. Ele já jogou a região. E aí a gente vai fazer assim. Eu posso definir a altura. Então eu vou colocar aqui. De acordo com cada região, quem vai definir a altura disso vai ser as vendas. Então vamos lá. Olha que legal. A gente pode fazer isso também. Ou não. Você escolhe. Pode fazer por uma soma, por uma média, pelo máximo, pelo mínimo. Vamos deixar a soma e ele já monta o valor. Não quero. Tira. Só linkou as posições. Tudo bem? Categoria. Eu também posso pôr. Olha. Região. Está vendo? Ele montou uma legenda. Já com as categorias e o volume. Olha que interessante. Não quero. Tiro. Tudo bem? Eu posso mudar o tipo do gráfico. Vou fechar aqui para vocês verem. Vou deletar aqui essa camada. Vamos mudar. Então eu vou pegar aqui o primeiro e vou trocar para o segundo. Agora eu vou trocar para o terceiro. Vou pegar para o quarto. Está vendo? E o quinto. O quinto ele não deixa. Por quê? Os gráficos de região trabalham com dados de país, região, estado, província. Ou seja, tem que ter mais de uma variável. Aqui está dentro do mesmo estado. Tudo bem? Então ele não deixa criar regiões. Por quê? O que a região vai fazer? Ela vai pintar o estado inteiro para falar de localização. Aqui a gente está falando de cidade do mesmo estado. Então o último não vai funcionar. Por isso que a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco. Tudo bem? Aí o que a gente vai fazer? Montamos aqui. A gente pode brincar com o zoom. Olha que interessante. Subir. Descer. Estão vendo isso? Aí, por exemplo, eu montei algo mais plano. Eu posso vir aqui no valor e colocar. Olha que interessante. No mapa térmico. Vocês estão vendo? Então, pensem nisso. Ah, não quero mapa térmico. Quero as bolinhas. Olha. Eu quero colunas. Olha isso para uma área comercial, uma área de vendas, uma área de planejamento. De previsão de vendas por estado, por cidade. Como é que está a sua distribuição de fatores por locais. Tudo bem, pessoal? Então, é com vocês. O recurso está criado. Tudo bem? Aí, agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui é um exemplo básico. A gente pode brincar, pode deixar a visualização assim. Enfim. Aí, não tem segredo. Tudo bem? Aqui em cima tem algumas configurações. Então, a gente pode montar um mapa plano. Ó. Ele fica mais retinho. Tá? Rótulo de mapa. Então, a gente pode colocar cidades para a gente saber. Lógico, né? Olha que interessante. Vocês estão sentindo o poder disso? E a gente pode colocar uma forma assim, ó. Por exemplo, para destacar, mudar a forma, né? Estão vendo? Então, aí é com vocês. Certo? O que mais? Eu posso vir aqui, ó. Em opções de cena, temas. Em opções de cena, eu vou mostrar em um outro exemplo. Vamos vir em temas. Olha isso. Eu vou trocar o tema. Vou trocar de novo, hein? Vou usar aqui. Opa. Estão vendo? O poder disso. Troquei. Pessoal, se eu passar o mouse, olha o que vai mostrar aqui, ó. Estão sentindo? Se eu clicar aqui, eu mostro, né? A minha configuração. E posso, inclusive, trocar, ó. Não quero mais a soma. Quero média. Pronto. Mudou. Então, eu acho que isso. Se vocês estão vendo esse vídeo, Se vocês estão a 10 milhas de ponto à frente De quem não conhece o Excel 2016 E faz em programas externos, né? Esse mapeamento. Já está gratuito. Embutido no próprio Excel o recurso dos mapas 3Ds. Tudo bem? Então, a gente vai fazer o seguinte. Uma vez que você fez, o mapa está prontinho, Aí você pode vir aqui, capturar a tela, se você quiser, Para colocar lá no Excel, né? Então, capturei a tela aqui, né? Está capturada. Aí eu vou lá no Excel, dou um CTRL V e está no mapa gravado. Aí, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai para o segundo exemplo. Eu vou fechar, tá? Tem opções aqui, configuração, né? De velocidade, como você vai mostrar. Vou fechar. Vamos lá. Está pronto. O nosso gráfico está lá. Depois, se vocês quiserem colar aqui, ó. Colei no mapa. Tudo bem? Vamos para a segunda opção, agora mais um pouco mais amplo. Vamos desbravar o mundo, né? Com o nosso Excel. Então, eu vou selecionar os países e suas lindas. E vou lá de novo. Olha que legal. Se eu for aqui de novo, O nosso tour, ou seja, nosso mapa de cidades, está lá salvo. A gente não perdeu, não. Vocês podem entrar lá em qualquer momento, Criar um outro cenário de visualização e trazer para cá. Mas eu quero um outro. Então, eu vou vir aqui em novo tour. Novo tour. Vamos voltar. Só que agora é o mundo, né? Então, está um pouquinho maior. Vocês estão vendo isso? Você viu que eu coloquei França, Romênia, coloquei China. Ele está mostrando aqui, mas está só um pontinho, né? Coloquei Brasil. Vamos mudar isso? O conceito é outro agora, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Bom, o país já está aqui. Já coloquei que eu quero país. A região já está aqui. Vai estar aqui o país, ele já entendeu. Vamos colocar a altura. Vamos ver como ele fica. Baseado na venda. Ó. Tirar aqui, né? Ficou mais ou menos. Então, eu vou tirar. Vou colocar a categoria. Vamos ver. É, também não ficou legal. Vocês estão vendo que o modelo muda? Já não fica legal igual o nosso exemplo anterior? Então, para países, olha o que vai ficar legal. Eu vou vir aqui em cima e vou trocar para essa opção aqui, ó. Região. Vamos ver o que vai acontecer. Olha que legal. Por exemplo, quais foram os países participantes da promoção? Ou quais foram os países que tiveram ocorrências de atendimentos da venda do produto X? Ó. Vocês estão percebendo isso? Como isso pode ajudar vocês? Então, usem e abusem da criatividade. Isso é muito bom. Vou trocando aqui para vocês verem, ó. O que pode ou não pode ajudar. Então, é por isso que eu quero mostrar a questão da última opção aqui. Que a região é para mapa mundial de países que usaram, que venderam, que participaram, enfim. Uma hora que você fez aqui esse cenário, eu vou dar um zoom aqui, estou falando da Europa. Ah, Europa e tal. Então, agora, a gente tem uma questão que pode ser assim. É uma tal de camada. Então, a gente vai brincar. Eu montei uma camada de região, que é essa opção aqui. Agora, eu vou criar uma nova camada. Olha aqui em cima. Adicionar camada. Cliquei. E eu vou colocar o seguinte. Eu vou vir aqui e vou colocar na altura o valor. Ó. Venda. Tudo bem? Coloquei, ó. Venda. E quero uma soma. Tudo bem? Só que eu vou trocar aqui, ó. Para barra. Vamos ver como vai ficar? Então, camada 1 está a região. Camada 2. Deixa eu jogar. Perdão, né? A região, país. Isso. Perdão. Então, joguei o país no local. Sempre tem que ter o local, senão ele não sabe. E na altura, eu coloquei a venda. Olha o que ele já fez. Uma camada em cima da outra. Estão sentindo? Olha que legal. Isso que pode mudar, tá? Por exemplo, assim. Eu quero assim, ó. Olha que legal. Quem mais vendeu de cada país? Estão vendo? A Romênia, né? É a campeã. Então, olha que fantásticos. Brinquem. Abusem da criatividade. Tudo bem? Brinquem mesmo. Aí é com vocês. Então, olha o que acaba de passar para você. Camadas. Vocês podem criar um cenário em cima do outro. E ocultar, editar e brincar com as configurações. E não acaba por aí. Vamos brincar com a camada 2? Então, camada 2, a gente vai brincar um pouquinho aqui em cima, ó. Eu posso pôr legenda, né? Qualquer momento eu tiro, um delete. Qualquer camada, ó. Eu posso fazer assim, ó. Um gráfico mais 2D. Mas aí eu vou escolher a camada. Eu posso fazer isso aqui, ó. Mapa plano. Tá vendo? Voltei. Não quero não. Rótulos de mapa. Países. Né? Olha que legal. Eu posso mudar a forma da minha camada. No caso, eu tô na camada 2. Vamos colocar isso aqui? Ó. Tá vendo? Bom. Colocar a bolinha de novo. É atualizar os dados. Caso mude alguma coisa lá no Excel. E aí, olha o interessante. A gente vai criar um portão, vamos dizer assim. Uma apresentação dessas visualizações. Então, eu vou dar um vinho aqui na minha. Tô falando da Europa, certo? Nessa cena aqui, que é a cena 1. Vocês estão vendo aqui, ó. Cena 1. Eu vou vir aqui em opção de cena. Vamos trocar o tema antes? Eu vim aqui no tema. Pronto. Eu vim aqui. E na opção de cena, eu vou chamar de Europa. Tá bem? Europa. Vou colocar aqui. Vamos lá. Europa. Eu vou falar que essa cena, de mostrar a cena Europa, tem 5 segundos. 6 segundos. E que pra eu passar pra próxima cena, vai ter 2 segundos. Tá bem? Qual é o efeito pra passar pra próxima cena? Então, a gente vai falar assim, ó. Que ele tá sobrevoando a Europa. Ok? Vou colocar aqui uma distância. Beleza. Configurei a minha opção de transição dessa primeira cena, que é a Europa. Beleza? Fechei. E agora eu vou criar uma outra cena, que é a próxima. Então, eu vou vir aqui em nova cena. Eu posso começar do zero ou já copiar da própria Europa. Eu vou copiar da própria Europa pra gente não perder tempo. E eu vou chamar essa aqui, ó. Agora, aqui na cena 2. De ásia. E ela tem 6 segundos. Duração 2. Só que agora eu vou mudar. Ela vai girar o globo. Vamos ver? Então, mudei. Fechei. Legal, Cid. Então, você tem 2... É... 2... 2 formas. Vamos trocar aqui a ásia. Como a submersão da ásia tem que ir na ásia, né? Vou mostrar assim, ó. Aí, eu diminuo um pouco. Giro o globo assim. Certo? Vou ficar assim, ó. Ásia. Tudo bem? Ou seja, essa é uma visualização. Essa é a outra. Ou seja, eu criei a minha apresentação. Tudo bem? Ótimo. Para que eu fiz isso? Configurei uma cena. Configurei a outra. Mudei a visualização no globo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora, eu vou reproduzir. Vamos ver minha tour. A tour mundial do Excel 2016. Nosso doutor do Excel. O pessoal que está vendo, vamos fazer uma tour pelo mundo, hein? Então, vou reproduzir. Vamos ver. Vim aqui na cena 1. Olá, né? 6 segundos. Romênia, que mais vendeu. A França teve uma grande participação. Opa! Vamos falar da Ásia agora? Ok. A China, ela está lá presente em nossas vendas. Só que ela não teve uma boa apresentação. Não teve uma boa participação de vendas. E aí, acabou. A gente poderia fazer uma outra cena, por exemplo, para a Austrália. E assim vai. Pessoal, vocês estão vendo o poder disso? Então, eu acho que não preciso nem falar mais nada, né? E se o mapa passar aquilo, mostra o valor, mostra tudo. 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 É com vocês, pessoal. Vou dar um ask. Voltei. Eu posso capturar a tela. E, para finalizar, olha o que eu vou fazer. Com a minha apresentação, eu vou criar o meu vídeo. Então, criar vídeo. Eu vou falar se eu quero em ADB. Se computador é o tablet. Exportação rápida para dispositivo imóvel. Aí, a qualidade do vídeo, tudo bem? Eu vou colocar aqui para uma exportação mais rápida. É uma qualidade não tão legal. E não tem problema. Para a gente, no nosso caso, não vai dar diferença. E ainda, vocês podem pôr uma trilha sonora. Então, opções de trilha sonora. Aqui tem o vídeo. E aí, você pode gravar um áudio. Um MP3, um MP4. Procurar. E ele anexa a trilha sonora para narrar esse vídeo. Bom, vou aplicar. Vamos lá? Então, ok. Criei. Ele vai montar no formato MP4. Vou salvar aqui. Ele vai gerar esse vídeo para a gente. Dependendo do tamanho de slides e da qualidade que você colocou, pode ser que demore um pouquinho. Tudo bem? Então, façam isso, gerem, aguardem um pouco. E quando finalizar aqui o processo de criação de vídeo, vocês vão lá onde salvar. E pode ter certeza que ele vai gerar um MP4 com um vídeo dessa informação. Tudo bem?